Respira, relaxa Se conecta com o seu corpo Sente o seu coração batendo Sente o ar entrando, saindo E vá relaxando Relaxando Sente o quanto é bom ter esse momento Para relaxar Sentindo a sua mente tranquila Completamente tranquila Vá se concentrando No aqui No agora Sentindo a profunda paz te envolver E deixando Com que o amor Transborde do seu ser A melhor maneira de sentir amor É sentindo gratidão Então sinta Gratidão Lembre De situações Pelas quais Você sinta gratidão Nesse exato momento Pense Pense Nas coisas Da sua vida Que estão funcionando Que estão em ordem Que estão em paz Que estão bem Cada situação Pela qual você é grato Pela qual você sente bem-estar Você vai colocando Você vai colocando No seu coração Vá trazendo De uma por uma Cada uma Das situações Pelas quais Você sente gratidão De estar presente Na sua vida Pelas coisas Que você realiza Aquilo que você Realizou Pode ser fatos Lá do passado Um passado Mais recente Ou mais longínquo Deixe vir a sua mente As lembranças As sensações As sensações Positivas Daquilo que você viveu Daquilo que você fez Que você sente gratidão Os aprendizados As amizades Os relacionamentos As conquistas As conquistas A superação Deixe surgir na sua mente E vá colocando E vá colocando Cada uma Dessas situações No seu coração Deixe-se preencher Deixe-se preencher Do sentimento de amor E gratidão E gratidão Sinta o quanto É positivo Reviver tudo isso Sinta-se inundada Por essa sensação E gratidão Por todas as coisas boas Que já te aconteceu Que você conseguiu manifestar Que você conseguiu manifestar É resultado de você mesma Que você é responsável Por todas essas alegrias Que você viveu Que você contribuiu Para cada uma delas Chegar na sua vida E se estabelecer E que você pode muito mais Respira fundo Internalize essa sensação De alegria De leveza De capacidade De amor De gratidão E pense agora Nas pessoas Que você sente gratidão Por estarem presentes Na sua vida Ou por já terem estado Presentes Na sua vida Em algum momento do passado Seja por muito tempo Ou pouco tempo Ou pouco tempo Sinta Lembre Vá trazendo Vá trazendo Na sua mente Cada uma dessas pessoas Pessoas Familiares Vizinhos Amigos Amigos Pessoas Que talvez Você nunca tenha Se aproximado Mas que de alguma Maneira Aquela pessoa Te influenciou Positivamente Deixe Deixe seu coração Se inundar De amor E gratidão E gratidão Sente Agora Que você tem Todo o tempo Do mundo Para mergulhar Olhar Na sua paz Interior E olhar Para cada uma Dessas pessoas Com o seu coração Cheio de gratidão Vá trazendo Essas pessoas Que surgem Na sua mente Vá trazendo Para o seu coração Cada pessoa Que você traz Para o seu coração Faz a energia Do chacra cardíaco Aumentar Crescer Se expandir Se fortalecer Vibrando 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 Pulsando 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 Traga Na memória Veja O rosto Na sua frente Das pessoas Que você Realmente Tem muito amor E muita gratidão E sinta Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu sou grata 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 Deixe esse amor E essa gratidão Sem Google mais e mais forte, pulsando, 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 pulsando. Existe uma capacidade infinita de amar e de doar amor e esse amor infinito nesse exato momento, ele envolve cada uma dessas pessoas, inconscientemente elas estão sentindo, recebendo essa vibração, essa energia calorosa, suave, amorosa da sua gratidão. E essa energia é curativa, é restauradora, se multiplica infalidamente, gerando bem-estar. Indo e retornando, crescendo, se multiplicando. Essa mesma energia de amor e gratidão pode abarcar o universo infinito a cada vez mais e mais, deixe ampliar essa sensação do centro do seu ser, do teu coração e de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o seu espírito. Atravessando todas as camadas do teu ser, adentrando em todas as demais dimensões onde você é coexista, limpando e purificando memórias, curando, restaurando relacionamentos e situações que precisam de nós. Respira fundo e sinta internalizar todo esse poder de cura, toda essa iluminação. Pulsando, vibrando, repercutindo, repercutindo. Respira fundo e sente, sente tudo isso. Vá ampliando todas as emoções, sensações, sentimentos, percepções. Vá se contagiando com a emoção do seu ser amoroso. Sente a emoção do seu ser de luz, do seu ser divino, da sua essência. Sente a emoção de ser uma com tudo, com todos, numa só energia de amor, de paz e gratidão. Traga para você agora a emoção de ver a divindade em cada ser humano. Sinta como é a emoção de ser capaz de sentir amor e gratidão por tudo que você manifesta na sua vida, absolutamente tudo, sentindo paz, profunda paz aqui e agora com a sua vida, com a sua existência. Sentindo que você tem todo o tempo do mundo, aqui e agora para vibrar essa satisfação de ser quem você é, de estar presente nessa existência. Experimentando, aprendendo, se enriquecendo espiritualmente. Respira. 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 Sente a sua respiração. Sente a sua vida e sente amor e gratidão pela sua vida, pelo seu ser, pela sua respiração, pela sua vida. Sente pelo seu coração, pela sua vida e à sua vida, tudo e sinta. Sente os meus Sente esse amor, sente essa gratidão, percorrendo todo o seu corpo, limpando, purificando, energizando, curando, fortalecendo, preenchendo todo o seu ser, respira fundo, sente a leveza desse momento, sente a alegria, sente a vibração e a energia. Sente o seu poder interno, sente a sua preciosidade, sente o seu valor, perceba, a sua divindade, a sua força, a sua riqueza, a sua potencialidade infinita. Aqui, agora, sente que você tem esse exato momento todo o tempo do mundo. Você tem o infinito para se conectar com tudo o que você é, expandir a sua consciência e se conectar com a sua realidade mais pura e mais elevada. Respira fundo, internaliza toda essa sensação de plenitude. E comece a sentir gratidão pelo dinheiro, pela prosperidade. Por tudo o que você tem, pelas coisas materiais, os objetos, a sua moradia, os elementos. Vá se integrando, se sentindo, se sentindo uma com tudo o que te rodeia. Vá sentindo profundo amor e gratidão pela existência de cada um desses objetos, alimentos, pela sua moradia, pelo dinheiro. Sinta a energia de cada uma das coisas que você possui, que está presente na sua vida, ou que já esteve presente. Vá trazendo à sua mente coisas que você já teve ou tem, das quais você sente profunda gratidão, os recursos, a tecnologia. Pense nas situações de saúde onde você já precisou de equipamentos para uma cura, para uma cirurgia. Sinta gratidão, profunda gratidão, por cada uma das máquinas e equipamentos que trabalha para você. na confecção de roupas, na confecção de roupas, calçados, confecção de móveis. Vá sentindo gratidão pelas pessoas que trabalham para te proporcionar cada uma das coisas que faz parte da sua vida, e, para uma das coisas que você já está presente. Vá sentindo gratidão para te proporcionar cada uma das coisas que você já está presente. Vá trazendo à sua mente, deixe surgir tudo aquilo que existe na sua vida ou que já existiu, que foi importante, que foi necessário, que você desfrutou, que você possui. que te traz bem-estar, que te traz alegria, que facilita a sua vida. Sente amor por cada uma dessas coisas, pela existência de tudo isso, pela presença, pela sua capacidade de ter colocado cada uma dessas coisas, todos esses objetos, ferramentas e utensílios na sua vida, por poder tê-los, usá-los e sente gratidão. Vá colocando cada um desses objetos no seu coração e deixe a energia do seu chakra cardíaco crescer ainda mais. crescendo, 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 crescendo. Pulsando, pulsando, pulsando. Sinta a grandiosidade da vida, sinta a grandiosidade de tudo o que existe, sinta a grandiosidade do teu ser, que é tudo o que existe, que é uma com tudo. Sinta amor e gratidão por toda a natureza, pelo céu, pelo sol, pela água, as estrelas, as árvores, os alimentos, as flores, pelo mar, deixe vir a sua mente lugares, cenários onde você já esteve, lugares que te trazem paz, que te conectam com a beleza mais profunda da existência, respira fundo e sente a gratidão, sente a gratidão invadir o teu ser, gratidão por toda a natureza e toda a beleza que existe, por toda a beleza que a natureza te oferece. Seja grato à natureza agora, sente profunda gratidão por toda a natureza. E respira fundo, internalizando essa sensação de totalidade e plenitude. O teu ser está preenchido de amor e gratidão. O teu ser está pleno, pleno, pleno. O teu ser, neste momento, está grato a si mesmo. A tua alma te agradece por este momento. O teu espírito te agradece. Todo o cosmos, todo o universo e o infinito te reverencia em gratidão nesse exato momento. Todo o amor e gratidão é reenviado para você. O teu ser retorna multiplicado e te envolve, te abraça. Inunda o teu ser, todo o teu campo. Respira fundo, internaliza essa sensação. Percebe o que essa sensação gera dentro de você. Sente essa sensação. Sente essa energia. Permita que essa energia te envolva. Te envolva, te envolva, te envolva, te envolva. Apenas se aquiete nessa energia de amor e gratidão. Sente essa mesma energia que amplia, amplia e amplia todas as felicidades na sua vida. Sente essa energia. Sente essa energia atrair para você, nesse exato momento, tudo o que você deseja. Atraindo, 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 atraindo todo tipo de sorte, de boas conquistas, de bons relacionamentos, atraindo a saúde. Essa energia está pulsando, pulsando, pulsando e ela é como um imã. Vai trazendo. Vai trazendo soluções, soluções inimagináveis para a sua vida. Vai trazendo ordem e harmonia. Vai trazendo serenidade. Vai trazendo. Vai trazendo. Vai trazendo. Vai trazendo para a sua vida. Situações de alegria inimagináveis. Vai te surpreendendo positivamente. E quando você menos esperar, infalivelmente você será surpreendida positivamente. E será tanta sua gratidão que imediatamente você sentirá um elo entre esse momento e a situação. E você perceberá o elo que existe entre todas as situações, entre todas as coisas, entre todas as pessoas. E essa paz desse momento estará em todos os momentos. Consciente do seu amor e gratidão. Consciente do seu poder de manifestação. Na responsabilidade de fazer esse sentimento crescer, se multiplicar. Você pode retornar para o aqui e agora. Respirando fundo. Sentindo seu corpo. Agradecendo por esse momento. E vá retornando. E quando se sentir pronto, você pode abrir os seus olhos. Mexer o corpo. Mexer o corpo. Respirar fundo. E dizer mentalmente ou em voz alta. Para você mesmo. Eu te amo. E eu te agradeço. Eu te vejo. Eu te aceito. Eu te quero. muito bem. Muito bem. Muito feliz. Muito bem. E assim é. Eu estou aqui contigo. Muito feliz. E assim é. Eu estou aqui contigo. Eu te verdão. Eu te amo. Graçidão, graçidão, graçidão.